Olá, meu nome é Letícia Michele e eu gostaria de saber se nós vendedores temos sempre a obrigação de trocar a mercadoria para o cliente. Olá Letícia, ao contrário do que muita gente pensa, o Código de Defesa do Consumidor não prevê a obrigatoriedade de troca nos produtos comprados presencialmente, a não ser que esse produto apresente algum tipo de defeito. Caso no momento da compra a loja informe ao consumidor que possui essa política de trocas, esta deve ser cumprida integralmente nos termos ditos para o consumidor. Qualquer dúvida você pode procurar o PROCON Assembleia na rua Professor Agnello Bittencourt, número 232 ou pelo telefone 984019465. Música